E fala galera, estamos em mais um vídeo de Mundo Branco galera, hoje estamos em Istanbul Guys galera, chegou a nova atualização, Natal galera, a roleta de Natal assustadora, um pesadelo muito ruim antes de Natal, não, uma roleta de Natal assustadora, sim, gire a nossa roleta de Natal para ter uma chance de ganhar Stumbars lendários, Krishna Futuri, Mary Skeleton e os deliciosos Gingerbread Guy e Gingerbread Guy, Não, é Gingerbread Guy, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do canal e bora lá galera, oh, remote garantido, vamos pegar? Não, não, depois né, oh, vamos girar aqui, vamos tentar ganhar alguma skin boa mano, imagina de primeira já ganha uma, não, meu Deus, Acho que ia de primeiro ganhar uma, mano, nossa esse esqueletinho tá parecendo muito, hein, ah não, caiu no meio, vamos, 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 tem que vir alguma, opa, não, não, Nossa, eu gosto de ficar com o Capitão no Earth Mano Pera, ele voltou? Let's go Eu queria pegar o Christmas Future Sério, eu queria muito pegar ele Mas aí já que eu peguei esse Esqueletinho, mó fera Meu Deus Mas agora aí já é a nona Ou é a décima Nossa, imagina cair se repetido Ah, eu queria muito ter pegado Christmas Future, mas tá bom Aqui, ó Mary Skeleton Ele tem meio que um olho De estrela aqui, ó Que brilha Galera, sério Olha que dá Mano, dá pra perceber que nessa skin Se virar assim O olho tá voando no meio do nada Meu Deus Ó, tem a Gingerbread Girl, ó Ela é bem fininha mesmo Então, Gingerbread Guy Mano, mas só que eu queria muito essa skin Espera aí Será que tem como mudar a skin dele? Não Não tem como Vamos lá, galera Vamos jogar uma partidinha aqui com ele Ó, galera Então já deixa o like Se inscreve no canal, mano Sério, muito fera Muito fera Esse skin Mas eu ainda nem joguei a partidinha Já tô falando Mano, será que os negocinhos pisca? Enquanto Será que alguém já pegou o futuro de Krieg? Não Nossa Cheguei como? Chegando, né? Receba Receba Não Eu não recebi Ó, galera Eu tô colocando Natal pra todas as crianças Quer dizer, presentes pra todas as crianças Que se comportaram antes do Natal Aqui, ó Inclusive eu, né? Galera, comenta aí embaixo O que vocês queriam ganhar de presente de Natal? Ó Eu sou Eu sou o único Tem Esqueletinho aqui, ó Eu sou o único É porque Mano Quando eu vi essa atualização Tinha chegado a 3 minutos Mas só que aí eu gravei pra vocês Muito antes do tempo Quer dizer, muito depois Meu Deus O que que eu fiz? Sério, é bem fácil de derrotar aqui no Laser Tracer Ó Toma Ah No estambulgas Eu não tô me comportando Ó Toma Foi tentar dar coraçãozinho em mim Ó, ó Só vim aqui É só matar mais um Ó Só matar mais um Ai Uh Vem, vai Vai, morre, morre, morre Ah, não Uh Achei que eu tinha encostado o pezinho Mas só que eu subi em cima desse Daqui, ó E matei ele Então, let's go Será que eu ganho uma? Mano, será que eu já vou ganhar mais uma? Super slide Ah, não Super slide não, mano Já vou vir desse lado aqui Uh Já comecei muito bem Muito bem Vai Bora Ó, já peguei o impulso aqui, ó Agora vamos subir aqui Vem aqui Aê Boa Tamo indo bem Tamo indo bem Aê Mano, faz muito tempo que eu não jogo super slide Então se eu perder não é porque eu tô ruim no Istanbul Guys Porque assim eu não jogo super slide faz anos Mas só que eu ganhei Let's go Nossa, achei que não tinha qualificado Ó, ó, ó Só no passinho Só no passinho 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 Então, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Desse skin Que ficou muito legal, mano Sério Eu vou girar mais um Ou eu como Não Comédia e cookie É só um negócio Bora Bora tentar pegar alguma duplicada Ou alguma nova, né Não 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 faz isso comigo, jogo Vamos, vamos, vamos A gente vai ganhar Hum Nossa, que caiu o Gigi Red Não Esse esqueleto Não é pra cair de novo Não é pra cair de novo Vamos que vai vir Vai vir Vai vir Opa Opa Ah, não Galera Que skin vocês acham que eu vou ganhar aqui? Uh, uh Ah, não É pra vir o Futury Christmas É pra vir o Futury Christmas Vai, Futury Você ficou muito fera, mano Eu quero pegar ele Ah, não Um Dois esqueletinhos que caem Mas vai, vai, vai Tá bom Tá bom Gigi Red Gai Tá bom Pegamos esses dois lendários aqui Mas nada do Futury Christmas Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Peraí Cadê Aqui Ativa o sininho Fui Essa skin é muito pequena Tchau 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 Tchau